Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão número 3 que caiu no primeiro exame de suficiência do ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que estão postados aqui pra você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 3. Vamos lá. Em 10 de 1 de 2017, uma sociedade empresária celebrou um contrato para a venda de 100 unidades de uma determinada mercadoria, pelo valor total de 50 mil reais. Conforme demonstrado a seguir, o contrato estabeleceu o cronograma para a entrega das mercadorias e recebimento das vendas, o que foi integralmente cumprido. Aí na data de 10 de 1 de 2017, o evento foi entrega de 20 unidades. Na data de 31 de 1 de 2017, o evento foi recebimento de 25 mil reais. Na data de 2 de 2 de 2017, o evento foi uma entrega de 20 unidades. Na data de 27 de 2 de 2017, o evento foi um recebimento de 25 mil reais. E na data de 10 de 3 de 2017, o evento foi uma entrega de 60 unidades. Não existe efeito relevante na operação que justifique a consideração do ajuste a valor presente. Por ocasião das entregas, todas as condições estabelecidas da NBCTG 30 Receita necessárias para o reconhecimento da receita são satisfeitas. Os registros contábeis são realizados diariamente e os ajustes ao final de cada mês. Desconsiderando-se os efeitos tributários e com base da NBCTG 30 Receita, o valor da receita dessa operação a ser reconhecida em janeiro de 2017 é D. Letra A, 5 mil reais. B, 10 mil reais. C, 25 mil reais. Ou D, 50 mil reais. Peço que pausem o vídeo e tentem responder. Daqui a pouco estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução, coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Vamos lá. De acordo com a norma citada, a receita é reconhecida pela empresa vendedora quando esta empresa faz a entrega do que se vendeu para o comprador. É o que se diz transferência de riscos e benefícios daquilo que estava sob sua propriedade. É pensar também no regime de competência. Então a gente está falando aqui de uma questão que fala sobre contabilidade teórica, que fala sobre regime de competência. Vamos ver as unidades que foram entregues e também o valor do recebimento de janeiro. Na data de 2 de 2 de 2017, teve uma entrega de 20 unidades. Beleza pessoal? Tranquilo, você repara que em 2 de 2 de 2017, teve uma entrega de 20 unidades. O próprio exercício nos fala, eu apenas copiei e colei aqui. E na data de 27 de 2 de 2017, tivemos recebimento de 25 mil reais. O próprio exercício nos fala aqui que em 27 de 2 de 2017, tivemos recebimento de 25 mil reais. Mas gente, de acordo com a norma, esses 25 mil reais recebidos não é apenas a competência de janeiro, pois temos que ver quantas unidades foram entregues em janeiro e quanto realmente custaram as unidades entregues nesse mês. Então a nossa receita total do contrato foi 50 mil reais. O número total de unidades foi de 100 unidades, porque teve 20 unidades aqui, mais 20 aqui nessa data e mais 60 aqui nessa outra data, dá um total de 100 unidades. Qual que vai ser o nosso valor unitário da unidade? Vai ser 50 mil reais dividido por 100. 50 mil reais o valor total monetário dividido por 100 unidades, que vai dar ali um total de 500 reais por unidade. Então, como ele quer saber o valor da entrega de janeiro, a gente vai fazer o seguinte. Tivemos uma entrega de janeiro de 20 unidades. Quanto que custa cada unidade? Cada unidade tem um valor unitário de 500. É a receita unitária. Sendo assim, 20 unidades vezes 500 dá uma receita de 10 mil reais. Portanto, é gabarito letra B de bola. Desconsiderando-se e efeitos tributários com base na LBCTG30 receita, o valor da receita dessa operação, se reconhecido em janeiro de 2017, é de 10 mil reais. Repara que é uma questão bem fácil e tranquila. Beleza, pessoal? Então, repare que não tem erro. Bastava você pegar aqui, por exemplo, 50 mil reais que é a receita total, que foi o recebimento da data de 31 de 2017, mais o recebimento da data de 27 de 2017, vai dar 25 mais 25, vai dar 50 mil reais. Divide pelo número total de unidades. Qual que é o número total de unidades? 20 dessa primeira data, mais 20 dessa segunda data, que já dá 40, e mais 60 dessa terceira data, vai dar 100. Então, um total de receita de 50 mil reais, dividido por 100 unidades, vai dar 500 reais por unidade. Essa é a receita unitária. Quantos que teve ali na entrega de janeiro? Em janeiro teve 20 unidades. Beleza? O próprio exercício nos fala que teve 20 unidades ali em janeiro. Daí, então, 20 unidades vezes 500, que é o valor da receita unitária, 20 vezes 500, 10 mil reais. Letra B de bola. Tranquilo, pessoal? É assim que resolvi essa questão. Se for alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em responder. E, se você quiser comprar a postilha de contabilidade, para melhorar o seu conhecimento da contabilidade teórica, auditoria, perícia, ética e muito mais, mande um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em te oferecer um catálogo com o melhor material e mais barato disponível no mercado. Então, é isso, pessoal. Estou indo embora e até o próximo vídeo. Feliz! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E, mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou, se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois, só assim, você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E, mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí, agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois, se Deus, não somos ninguém. Fui!